Sabe aquele momento que você está só esperando uma oportunidade, um momento, pra poder, né, atacar? Não, eu não tô falando de mim, eu tô falando na verdade daquele acro que tá lá escondido no meio do mato e ele acha que eu não enxerguei ele, eu vi ele passando e aí ele deitou ali. Provavelmente nem vocês devem estar entendendo exatamente o que que tá ali, mas é um acro porque eu vi. Eu não vejo. E eu estou aqui junto com toda essa galera, estou como Galimimus, trollador, defensor dos inocentes, porque nós iremos proteger um grupinho de Pax Cefalossauros. Pra falar a verdade, eu não sei exatamente quantos Pax irão estar aqui com a gente e iremos migrar até devolvê-los para suas famílias respectivas. Então, eu não sei exatamente aonde a gente vai passar, eu acho que talvez a gente vá pra lá ou pra lá. Eu estou perdida. Vamos aqui já aguardar e aí a gente leva os Paxinhos lá para suas respectivas famílias, como eu já falei. Olha lá galera, eu falei, tá passando lá ó, eu sabia, eu falei que tinha um acro, olha lá ó, se levantou agora o bichinho. Ha ha! Ah, tô de olho, nada escapa aqui dos meus olhos, só foi eu deitar aqui um pouquinho que o cara já se levantou né. Ele viu que eu relaxei, que o Galimimus troll deu aquela né, flexibilizada. Existe essa palavra né, espero que sim. Mas bom, eu tô aqui agora ainda aguardando chegar, olha só, tem mais Galimimus trolls aqui, muito bom. Tô aqui aguardando chegar os Pax, bom, até agora nada né, o pessoal tá tomando aqui um banho de sol, daqui a pouco começa. Espero que sim pelo menos. Seis horas e meia depois. Evento iniciado e estamos aqui com o nosso Paxinho, ao qual só tem um Pax mesmo, porque o resto foi devorado enquanto tava chegando até aqui. O que facilita pra gente, pra falar a verdade, porque como é só um né, é mais fácil de defender. Ah, não acho legal não. Enfim, tem toda essa galera pra proteger, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ser aquele suporte do time, tentar chamar a atenção do carnívoro, dar alguns chutes, lembrando que todo mundo aqui ó, tem que proteger o Pax, senão, já era, perdemos. Essa é a ideia pelo menos do evento. Vamos indo aqui, e pelo que eu tô vendo, a gente tá indo em direção ao Acro que tava escondido. E aos Uta Raptores também, eu acho que tem outro Pax lá em cima ó. E rapaz, tem mais um sobrevivente, olha só. De repente aquele Pax nem faz parte da família daquele ali né, pode ser que seja outro Pax. Vamos mandar amizade pra ele. Junte-se a nós jovem, venha migrar. Olha só, eu vi que tava demorando para aparecer o nosso amiguinho, o Acro. Está bem ali, o Galiminos já foi pra cima, já tão assustando ele. Toda a tropa já foi pra cima, pra falar a verdade. Eu não sei na real pra onde ele quer ir, se bem que tem plantinha aqui na frente né. Ó, já saiu correndo. Vamos deixar pra ele. Aí, pronto, pode comer. Na verdade, nossa velha. O Pax até se afastou. Ih, a galera mega gulosa né. Vou comer também né, porque senão não sobra nada. Tá, o Acro ainda tá ali. Eu acho que provavelmente ele vai tentar dar aquele ataque de oportunidade, pra tentar eliminar rapidamente o Pax. Vamos ficar observando por enquanto. E agora, para a nossa alegria, chegou um Tiranossauro Rex. E ele tá ali ó. E do outro lado tá o Acro. A gente tá sendo cercado. Estão caçando a gente já. Vou chamar a atenção desse Rex. Ó, correndo aqui ó. Ó, se levantou pelo menos. Vocês viram? Tirei ele do bote. É assim que se faz. Colocar o medo. Sabe, aquele pontinho de medo no coração dele. Não. Tá bem aqui ó. Tirei ele do bote de novo. Ó, Rex. Ó, cuidado. Ó, foi o outro gale ali ó. Eu também tenho que ficar de prontidão, porque eu posso ser atacado por trás pelo Acro. Não tem isso. Mas ele tá se aproximando aqui ó. O gale já deu um grito. Ele mandou um outro grito. Ó. Aqui não é que nem aqueles galimimos medrosos do Jurassic Park. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Só pra ele ficar esperto. Porque ele tava querendo ir de novo, utilizando o bote. Aí eu fui lá e deu um peteleco nele. Ele tentou atacar um shunt? Olha lá, tá atacando o shunt. Ô, louco. Legal que foi todo mundo pra cima lá do Rex. E deixaram ali o pack. É isso aí ó. Rex já pediu socorro. Pronto. Acabou. Botaram o Rex pra correr já. Sorte dele que eu não tava ali. Agora que eu tava pensando aqui, esse filhote tá usando anabolizante. Não é possível. Olha o tamanho do bicho. Isso aqui não é um bebê? Agora que eu percebi, velho. O bicho tá completamente adulto já, né? A gente tá escoltando um cara de 70 anos. Nada contra também, né? Porque eu tô quase nisso. Mas eu achei que ia ser um filhote. Eu acho que eu vi o Acro passando ali atrás. Ele ainda tá seguindo a gente. Conseguiram expulsar o Rex. Mas o Acro não. Bom, vamos continuar aqui. Tem um aqui pra trás. Vem, pequeno. E aqui temos o Neuro lutando contra os Galiminhos. Vamos chegar, vamos chegar. Vamos lá, vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, aí. Acertei ele. Bom, agora eu vou correr porque, né? A gente tem que proteger os packs. E opa. Achei que o Acro tava vindo pra cá. Caraca. Vamos correr aqui. Vamos voltar pro grupinho antes que a gente se perca. Vou dar uns gritos aqui, ó. Ó, tá vindo outro pack. Beleza. Ninguém tá seguindo a gente. Eu acho que aqueles que ficaram lá pra trás, eles tão servindo de lanchinho e também tão dando a dificuldade a mais, né? Dos predadores. O que é bom. Nossa, velho. O Acro ainda insiste. Tá lá na praia. Ferido, mas ainda tentando pegar alguém. E o pessoal tá cercando ele quase. Coitado. Enfim, vamos indo aqui. Parece que o nosso grupo diminuiu, talvez. Será que o Rex conseguiu derrubar os dois chants? Acho que a gente tinha dois. Tem um estiraco vindo aqui também, ó. Só que ele tá longe. Bom, o pessoal tá comendo aqui. Eu já me alimentei da plantinha que tava ali atrás. E tão expulsando o Acro, que já tá mais pra trás agora. Ok. Vamos indo aqui então. Opa. Tem que chegar perto do pack aqui, ó. Não dá pra deixar ele muito longe. O cara mesmo mega ferido. Esse aí tem persistência. Tenho que reconhecê-lo. Porque, nossa, o cara ferido, foi expulso, tomou mordida, tomou cabeçada, tomou tudo que tem. Ainda teve que recuar lá pra trás porque expulsaram ele. E o cara mesmo assim insiste. E já tá pelo menos meio caminho seguindo a gente, né. Sei lá quantos quilômetros já. Doze segundos depois... Opa, parece que o Acro decidiu atacar agora. Ficou brabo. Nossa, eliminou um ali, ó. Tirei o chapéu. Tirei meu chapéu aqui, parabéns. Eu nem fui lá porque o pessoal que tava atrás dele incomodando, coitado. O cara tava seguindo a gente, tomou umas cabeçadas, ficou na dele. Aí foram incomodar, né, e acabou falecendo ali o Maia. Muito bem, Acro, parabéns. Reconheço aí o seu esforço sinistro. Sério, merecido. Foi merecido, né, digamos. Pode comentar aí, galera, se vocês acham o mesmo. E, a propósito, tem uma carcacita aqui, ó. Além da carcaça do Maia, tem essa pequena agora. Opa, acho que escutei um outro Acro aqui pro lado. Ah, não, mais um, velho. Na moral. Já está de noite e ainda estamos aqui migrando, avançando perante esta escuridão suprema. E eu tô andando aqui com medo agora, porque como eu não enxergo nada, é difícil da gente escapar, né, ou driblar. Mas, vou confiar aqui no nosso Galitrol, que eu acho que ele tem o gingado suficiente, o gingado necessário, pra poder driblar tudo e a todos. O bom é que, na verdade, a gente conseguiu ficar 100%, né, e também descansar bastante, tomar água, tinha bastante aqui em volta. O pessoal tá indo, correndo. Eu acho que agora a gente tá muito perto do nosso objetivo, sério. Muito perto. Acabou de chegar um Tiranossauro Rex aqui no meio da noite. Só que não tô vendo nada, o pessoal tá correndo aqui, eu acho que ele atacou alguém. Eita, nossa. Deu um clarão, enxerguei. Ele tá bem ali, ó. Eu acho que ele tentou atacar o Maia, errou o bote, e aí saiu correndo. E a galera foi atrás dele. Bom, pelo menos agora a gente tá chegando finalmente no nosso objetivo, que é logo aqui na frente, é só entregar o nosso paquizito. E aí fechou. E agora a gente já vai entregar o paquizinho aqui no meio da floresta mesmo. Ele vai ficar por enquanto sob a nossa proteção. Aí depois a gente, né, os pais deles provavelmente, os pais dele provavelmente já estão por aqui. Só me perdi aqui do pessoal. Pronto. Encontrei um Estiraco. Agora encontrei um Deino. Um Deinoqueiros. Que tem um Shunt. Ué, cadê o paquizinho? Ah, tá aqui, ó. É só enxergar um aglomerado que ele vai estar no meio. Cadê ele? Ah, tá ali ele, ó. Tá na pedra. Pronto. Já tá procurando a família aqui, ó. Ó, saiu correndo pra lá. É aqui. É aqui, galera. É agora. Ha! Finalmente. E bom, pessoal, a gente já vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós escutamos perfeitamente bem o nosso pack. E agora a gente fica esperando os pais chegarem nessa noite escura. Esperar clarear, né? Mas é isso aí. Era basicamente trazê-lo até aqui. Bom, então é isso. Valeu. Até mais. Tchau. Fuuuui. Lembrando que tá tudo aí na descrição. Caso você queira entrar aqui no prelude. Valeu. Que tal tirar o nosso Ororex atacando no meio da galera, velho? Do nada. Ó o Ororex aqui. Beleza, né? Bom, então é isso. Fomos atacados pelo Tiranossauro. Agora não é mais seguro. Talvez a gente tenha que adotá-lo. É, Pac. Ui, tá gritando desesperado aqui o coitado. Bom, fique comigo. Eu vou te defender. Agora eu e o Pac, galera. Fechou o vídeo eu e ele. Brotheragem. Mano a mano. Vou escoltá-lo. Vou levá-lo pra longe. Adotei. Vem, Pac. Vambora. Vem, Pac. Vem, Pac. Só que você temzione. Vem. Eu vou te defender. Legenda por Sônia Ruberti